Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre aquelas películas tatu, aquelas películas que soltam com água. Vocês tanto ouvem falar por aí. Então pessoal, essa aqui, essa empresa, Sirap, é Sirap Comunicação Visual. Eu achei eles aqui no Facebook, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, para vocês entrarem em contato com eles. E eu achei no Facebook e eu perguntei sobre as folhas, né? Se deram para fazer as películas. Aí eu recebi, gente, umas amostras, né? Eles são muito rápidos em responder, gente. Entrem em contato com eles, perguntam lá o preço direitinho, que eu não lembro, gente. Eu acabei me esquecendo do preço, tá? Ó, aí você entra em contato, pede a amostra e ele te manda no seu endereço. Você vai receber a folha na sua casa e você vai imprimir as suas cartelas normais, como se fosse na pasta preparada, certo? Você imprimiu, vai ficar assim, ó. E fica lindo, gente. É... Fica muito linda assim as imagens. Eu achei bem legal, bem bacana essa folha, tá? É... Você vai imprimir, esperar secar e em seguida você vai passar o verniz spray normalmente. Passou o verniz spray, deixa secar e fica assim, tá? E aí, como que aplica elas? Bom, gente, antes de aplicar, que o meu esmalte ainda está um pouquinho molhado, que eu vou aplicar nessas duas para vocês verem, tá? Enquanto eu dou uma secadinha aqui, eu vou falar para vocês sobre a outra folha que me mandaram. Então, a folha que ela tem o fundo branco. Essa daqui, que eu mostrei para vocês, ela é a Sirap 70 incolor, tá? Essa é a incolor. E essa daqui, ela é a Sirap 74 branco, que ela tem o fundo branco. Vou mostrar para vocês, porque eu não vou aplicar ela, porque eu já estou com o fundo branco aqui, porque eu vou aplicar a transparente, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que é que ela solta a película aqui da folha, tá? Tipo assim, a branca tem um jeito de colocar. A incolor tem outro jeito de colocar, certo? Eu vou tirar a corujinha para vocês verem. Essa é a branca, o fundo branco, tá? O fundo branco dispensa o esmalte embaixo. Você molha atrás, né? Molha atrás. Espera aí uns 5 segundinhos. Aí você vai pegar ela na mão, assim, e vai meio que balançar para lá e para cá. Até você sentir que ela vai soltar o plástico, a película, ó. Tá vendo? Soltou. Tá vendo? Aqui o papelzinho. E assim, gente, ó. Tá vendo? Soltou. Então, assim, ó. A branca, você não pode virar assim na unha, né? Porque quando você virar... Deixa eu pegar aqui. Ó. Se você colocar... O dia que você está aqui? Se recortar. Virar assim, né? Virar e molhar atrás. Quando ela soltar, ela vai soltar assim, ó. Tá vendo? Ela vai soltar assim, ó. Entendeu? Então, se não... A branca, com fundo branco, você não pode fazer assim. Você tem que pegar ela. Ela vai sair com fundo branco já, ó. Aí você coloca na unha, né? Coloca na unha. Ela vai ficar com fundo branco já. Essa aqui eu não vou aplicar, porque eu já apliquei pra mostrar pra vocês a incolor, tá bom, gente? Mas a com fundo branco é assim. Ela já vem com fundo branco. A transparente... Tem um fundo transparente, que é essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ela... Ela... Você já pode virar ela na unha, molhar atrás e puxar, que ela já vai sair, tá? Vou aplicar pra vocês verem. Gente, minha unha tá... Quebrou tudo. Eu tô desanimada. Muito desanimada, viu? De fazer vídeo pra essa unha desse tamanho. Muito finho. Bom, gente. O que que eu faço aqui? Ó, essa aqui eu vou colocar no unelar, né? Simplesmente, ó... Simplesmente, ó... Ó, molhou atrás... Coloca em cima da unha que você quer. Gente, o esmalte tem que tá... Mais pra seco... Mais... Tipo, quase 100% seco, tá? Eu prefiro assim. Ó, molhou atrás... Puxa o papel, ó... Soltou. Soltou. Vou dar um zoomzinho aqui pra ver se vocês conseguem ver melhor. Soltou. Você vai arrumar os cantinhos. Com muito cuidado. Porque película é película, né, gente? Não tem muito o que falar com película. Película é película. Certo os cantinhos. Aí, gente, eu venho com base... Passo a base... Uma camada bem generosa. Tá? Aí você vai... Deixa lá... E vai pra outra. Pressiona... Pressiona... E desce. Pressiona... Tenta dar uma arrumadinha nos cantinhos. Tenta dar uma arrumadinha nos cantinhos. O jogo tem muito mais. Pressiona... Agora você vai... No primeiro... Acende os cantos. Com muito cuidado. Tem que ter um colher aqui para baixo. Aqui agora, gente Depois que você acertou os cantinhos Apertou bem os cantinhos Pra dentro, vai ficar marcadinho Você pega a acetona Pega o palito Sem o algodão E vem nos cantinhos E vem nos cantinhos E vem nos cantinhos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu não tô usando ele porque a base é muito melhor pra durar mais, tá? Você aplica. Bem bonitinho. Até, gente, se vocês quiserem passar, fica bonito. Se passar algum esmalte de glitter... Também fica bonito. Passar algum esmalte de glitter, né? Dura mais também, tá, gente? Glitter dura bastante. Então é isso, gente. Essas são as películas de tatu, as películas que saltam com água, né? Eu gostei muito. Eu, sinceramente, vocês sabem que eu sou muito sincera, né, gente? Eu não gosto, eu não sou de mentir. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu já falo. Eu gostei dessa do papel transparente, em color, tá? Que é o Sirap 70. Ah, com o branco, que é essa da corujinha que eu mostrei pra vocês, que solta, né, ó. Ela solta já com o fundo branco. Eu não gostei, eu achei ela mais difícil de soltar, tipo, ao redor da unha, do que essa aqui. Lógico que as películas que a gente faz em casa, que é aquelas em gel, que é termolina, verniz, craquelê, ela derrete muito mais fácil do que esta, né? Mas, pra quem quiser aí só a folhinha imprimir, passar spray e vender, ótimo. Ela é ótima, tá? Eu recomendo. Só vocês entrarem no site da Sirap, pede uma amostra, confere lá os precinhos que eles têm pra vocês, tá? Acho que quantidades grandes eles fazem um preço bem legal, tá bom? Então, o vídeo é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo.